E aí família, né, tudo verde, né, tá mais tranquilo, é, bom, não sei, eu ainda estou, ainda, pensando no jogo de ontem, mas, diferente do time do Palmeiras que ganhou folga, que a gente não tem folga e vem trazer informações do Palmeiras pra vocês, é domingo, mas a gente traz informações, é, inclusive, um assunto que polemizou bastante, ainda, gerou, ainda mais uma polêmica no dia de hoje, recebi um vídeo no WhatsApp, vou colocar aqui pra vocês, quero muito saber a opinião de vocês e ter informação oficial do jogador do Palmeiras saindo aí, belezinha? Queria pedir apenas o like, por favor, assim você ajuda o canal aqui, é, e o vídeo chegar pra mais, né, pra mais torcedores do Palmeiras, se inscrevendo aqui no canal também, ativando o sino de notificação, é, deixando o like, nem sei se eu falei, enfim, faça todas essas etapas aí, que você ajuda aqui o canal a crescer e não custa nada pra você, belezinha? Olha, informação oficial aí, do jogador saindo, né, eu trouxe essa semana já, inclusive, que ele iria mesmo, o Esteves, gente, o Esteves iria para o Colorado dos Estados Unidos, né, vai jogar lá na MLS, e hoje ele vai viajar pra lá, pra assinar um contrato de empréstimo, de um ano de empréstimo aí, com opção de compra no final desse contrato. O Esteves que não deu muito certo, né, aqui jogando no profissional, e desejo boa sorte a ele, então, acaba sendo oficial, já que ele já postou uma foto aí com alguns jogadores do Palmeiras, alguns jogadores do Palmeiras, inclusive, né, o Lucas Lesma comentou lá, que ia sentir saudade do Esteves, enfim, então, é oficial a ida dele ao Colorado, lá dos Estados Unidos. Beleza? Então, essa é a primeira informação, vamos lá, que tem mais polêmica, né, não, não acaba nunca, gente, não acaba nunca. Eu deixei a minha opinião no vídeo de ontem, sobre os acontecimentos do jogo, no pós-jogo, inclusive, se você tá curioso pra saber a minha opinião, assista o pós-jogo que eu fiz aqui, falando sobre o lance, enfim, de todos os lances aí, que os gols anulados, o pênalti não dado pro São Paulo, enfim, eu deixei a minha opinião, assista lá pra você saber. Eu vou soltar um vídeo aqui, na verdade, eu vou deixar pintado a tela junto com o áudio, porque eu tenho medo de colocar o vídeo e pegar direitos autorais. Se por acaso, você não tiver, ou não conseguir assistir esse vídeo, foi porque pegou os direitos autorais, eu tive que cortar, porque eu só consigo ver na hora que eu posto, tá? Então, fiquem com o vídeo e eu já volto pra comentar sobre essa polêmica, que é muito sério, é muito grave, e se o Arnaldo Ribeiro falou, ele precisa aprovar. Já volto. Então, assim, pra você entender a questão do pênalti revertido e o lance final, é o seguinte, o árbitro de Ivar hoje era Péricles Bassol, sabe quem é Péricles Bassol? Sim, conheço ele. É um árbitro péssimo que virou comentarista de arbitragem na TNT, Champions League e tal. Sabe o que ele tem aqui no WhatsApp? Ele, o grupo dos comentaristas todos... É claro, isso tá bem... Tá bem claro. Então, o pênalti do Marquinhos, quando o Gustavo Gomes atropela o Marquinhos, não é que não teve contato com o pé, o Gustavo Gomes passa por cima do jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo se ajeitando, o cara atropela com aquele tamanhozão todo. E o Luiz Flávio tá de frente pro lance. Esse lance é imperdoável. Tá de frente pro lance, ele vê e dá. E aí, os jogadores do Palmeiras ficam ganhando tempo, o Sálvio Espino, comentarista de arbitragem na transmissão, fala que na visão dele não foi, viu em câmera lenta também. E aí, o Péricles Bassol manda no ouvido do Luiz Flávio depois de ouvir o Sálvio. É assim que funciona. Olha, dá uma olhada aí, porque na transmissão já falaram que não foi. É assim que funciona o VAR no Brasil. Ou seja, não tem interpretação do árbitro em campo. É a interpretação da câmera lenta, do cara do VAR, depois de ele ouvir a central do apito. É assim que funciona o VAR brasileiro. Esse lance é um absurdo. E o lance final, convenhamos, num lance que você tem que levar mil coisas em consideração, um gol contra, se o Miranda participou da jogada efetivamente, é mais ou menos como aqueles gols anulados no Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Isso é brincadeira. Isso não existe no lugar em negar nenhum do mundo. O VAR no Brasil é uma piada. E o VAR, o VAR, ele pende para time X ou para time Y. O VAR, ele não conserta erro. Ele coloca mais volume no erro. O que aconteceu hoje foi uma vergonha. Uma vergonha para o futebol. E um time que joga em casa e tem dois gols anulados, um pênalti revertido e a expulsão do melhor jogador, tem que pensar em algumas coisas. E aí dá para a gente falar do jogo também, porque tem muita coisa interessante do jogo também. De novo, não é a primeira vez no Campeonato Brasileiro de Futebol que, na dúvida, é contra o São Paulo no Morumbi. Bom, então vocês assistiram aí, ou escutaram, na verdade, o que o Arnaldo falou ao Tironi, em uma conversa ali falando sobre o VAR. E a acusação que ele faz é muito grave, tá? Ele diz que tem uma interferência das pessoas que estão comentando ali na transmissão. E ele está citando, inclusive, o próprio Sálvio, né, Espínola, que é parceiro dele, trabalha na Globo junto com ele. Então, assim, ele está acusando que há uma interferência além do que o VAR ali, entre VAR, juiz, bandeirinha, tem essa interferência que vem da TV. E se ele falou, ele precisa aprovar. A gente, por ser torcedor do Palmeiras, a gente sabe dessa interferência externa desde 2018. Palmeiras e Corinthians, eu estava naquela final, presenciei tudo, roubo ali na minha frente, entendeu? A gente, desde ali, a gente já sabia que existia interferência externa. E naquela época nem tinha o VAR, né? Só que eu acho engraçado, porque quando é contra o Palmeiras, né, quando o pessoal passa a mão no Palmeiras, que a gente já foi muito prejudicado, aí não tem ninguém falando, não vem ninguém a público dizer que tem esquema. Mas e se tem esquema também? O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Inclusive, ele cita que isso aconteceu outras vezes no Campeonato Brasileiro também, não foi contra o Palmeiras. Eu deixei a minha opinião ontem, falei pra vocês, gente, e assim, eu sou clubista, eu sou muito clubista, eu falo que eu defendo as cores do Palmeiras, eu defendo o Palmeiras. Mas se fosse ao contrário, a gente estaria comentando, a gente estaria revoltado até agora. Eu nem vou falar do pênalti, o lance do pênalti eu acho um lance mais interpretativo, mas o lance do gol do final, que foi anulado do São Paulo, se anulou um gol desse do Palmeiras, eu tava puta da vida. Eu sei que essas coisas só acontecem aqui no Brasil, mas está na regra. É, uma regra não é um roubo. Eles não inventaram na hora. Se ele participou da jogada, mesmo que indiretamente, junto com o Patrick de Paula ali, então foi anulado corretamente. O que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas o que o Arnaldo quis dizer é que tem interferência externa. O que os comentaristas falam interfere na decisão do VAR. Gente, isso é grave? Isso é muito grave, isso é um esquema. Isso não pode acontecer. E ele precisa aprovar. Ou ele precisa aprovar, ou alguém precisa vir a público e esclarecer o que ele falou. Eu acho que não pode ficar dessa forma. Porque a cada jogo, agora a gente vai ficar com isso na cabeça. Pode acontecer com o Palmeiras também. Pode acontecer. E aí a gente vai falar, ah, então realmente tem esquema. Qualquer erro ali do VAR a gente já vai imaginar. Tem esquema. Eu não sou inocente, gente. Eu sei que no meio do futebol já me alertaram, inclusive. Cássia, acompanha o Palmeiras. Você ama seu clube. Mas não vá a fundo. Não vá a fundo. Não entre em política de clube. Porque você vai se arrepender de torcer pro clube que você torce. E eu ouvi isso de pessoas da diretoria lá de dentro do Palmeiras. Uma festa, inclusive, que eu estava no Palmeiras. Desde lá, eu venho pensando nisso e eu sei o quanto o futebol é sujo, tá? Quanto o futebol é sujo. Isso eu não estou dizendo que tem sujeira do Palmeiras nem nada do tipo. O futebol, gente, CBF, Comembol, é um negócio nojento. Então, a gente, assim, a gente ama, a gente acompanha, né? A gente torce, a gente vibra. Mas a gente sabe que tem essas coisas. E o que o Arnaldo falou, Arnaldo Ribeiro falou, repito, precisa ser provado. Porque é muito sério. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o que o Arnaldo falou? Ou vocês acham que apenas um pitezinho tá dando piti, né? Tá revoltado aí e tá puxando sardinha, sei lá, né? Abraçando a ideia do São Paulino de que meteram a mão. O que vocês acham? Ele tá querendo apenas polemizar ou não? Realmente isso é verdade. É sério? É muito sério. Eu quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, família. Eu vejo vocês provavelmente amanhã com mais informações do Palmeiras. Até mais. Um beijo, um abraço e avante palestra.